Na BM a rebaixada, ela pediu pra dar uma volta Chegamos aqui no Mac, já lancei logo a proposta Proposta, proposta Ela tá no drive, ela dá xoxota Pediu um Big Mac, eu vou te dar Big Mac pilota O KR3 tá comendo uma mina aqui atrás O KR3 tá comendo uma mina aqui atrás Tá ligado Renan de Lonzinho, tá ligado é o KR3 Tá ligado é no geluzinho, tá ligado é o KR3 Só quebrou, oi só quebrou, oi só quebrou, encostando a mão no chão É só quebrou, só quebrou, só quebrou, encostando a mão no chão Tá varando o KR3 Cabei na rebochada, ela pediu pra dar uma volta Chegamos aqui no Mac, já lancei logo a proposta Ela tá no drive, ela dá xoxota Pediu um Big Mac, eu vou te dar Big Mac, piroca Ela tá no drive, ela dá xoxota Pediu um Big Mac, eu vou te dar Big Mac, piroca Ela tá no drive, ela dá xoxota Pediu um Big Mac, eu vou te dar Big Mac, piroca O BR3 tá comendo uma mina aqui atrás Ela dá pra um, dá pra outro A Regina veio da China, passou coronavírus pro pão de todo Ela dá pra um, dá pra outro A Regina veio da China, passou coronavírus pro pão de todo Ela dá pra um, dá pra outro Ela dá pra um, dá pra outro A Regina veio da China, passou coronavírus pro pão de todo Tá ligado? É o Dan Delosinho 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 Só quebrão, oi só quebrão, oi só quebrão encostando a mão no chão Só quebrão, oi só quebrão encostando a mão no chão Só quebrão, oi só quebrão encostando a mão no chão Tchau, tchau, tchau Tchau